Cara, eu entrevistei o Adam Sandler, eu entrevistei o Will Smith, entrevistei toda essa galera na época do CQC. E o que conquistava as pessoas, eu sempre percebi isso, é quando eu chegava e não tratava elas como se elas fossem fodas. Isso é chato, mano. Como assim? Ah, sim, sim, sim. Porque você, quando você é tratado assim, você já acha a pessoa meio falsa, tipo... Ah, dá uma segurada, cara. Tá de boa, é nóis, tamo aqui, cara. Eu adoro esse personagem que chega, por exemplo, numa entrevista e tá ali o Will Smith. O Will Smith, toda vez o Will Smith, ele sabe que ele é foda. Eu chego pra ele e falo, ô, Will Smith, beleza? Me dá um biscoito aí, mano. Smil? Smil. Tem uma entrevista minha com o Will Smith, né? Tá ele e a Margot Robbie, né? Estão ali. Do Quadrão do Suicida? É. Do Quadrão do Suicida? Eles foram fazer um filme, aí eu cheguei, eles estavam comendo um biscoito. A primeira coisa que eu... Tá até gravado isso. A primeira coisa que eu pergunto, ele falou, ô, me dá um biscoito. Já quebra. Já quebra. Eles olham pra mim com uma cara... Quem é esse maluco que vem pedir um biscoito? Aí ele me deu um biscoito e eu falo, não, não. Eu quero que ela lambe o biscoito antes. Aí quebrou mais ainda. Quebrou mais ainda. Ela foi lá, lambeu, foi lá, comi. Eles falaram, puta, entrevista legal. Porque os caras não esperam isso, velho. Sai da caixa. Eu com o Vin Diesel. Pô, a primeira coisa que eu cheguei, eu falei, caralho, você mora num lugar quente pra porra. Ele falou, de onde você veio? Eu falei, Brasil. Ele riu. Sabe? Tipo, vai pra um caminho meio, tipo, é um brother, caralho. Nossa, mas como que é você entrevistar... Mano, você entrevistar um Smith, viado. E eu me tremei inteiro. E não importa quantos anos de TV e tudo, mas... Você dá uma mini tremida, mas ao mesmo tempo você pensa assim, cara. Eu preciso realizar um objetivo. Que é trazer algo legal. Algo engraçado. Se eu me tremer todo, vai ser ruim. Se eu tratar ele igual, ele vai me fornecer coisas muito legais. Porque ele vai ver que eu sou de verdade, caralho. Mano, você não é porra nenhuma, mítico. Você não é porra nenhuma e eu também não sou. A gente é três caras que tá aqui, que bom, ganhando dinheiro e tal. A vida é assim. Amanhã você cai, amanhã você levanta. O Smith sabe disso. O Smith... O negócio da Marisa Monte que eu contei. Marisa Monte na hora H é a Marisa Monte pra Emily. Ah, ela é foda, 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 mas na hora H, mano. Quando o filho dela pede um autógrafo, ela é a mãe do cara. Ela não é a Marisa Monte. Todo mundo é de verdade. Entendeu? Só que as pessoas bajulam demais pra essas pessoas saírem desse lugar. Aí quando ela encontra uma pessoa que fala... Saiu do lugar comum... Porra, que maneiro. Eu vou ouvir esse cara. Qual que é desse cara que não veio me respeitando como todo mundo me respeita? Deixa eu ver. Ah, legal. Eu gostei do jeito dele. E a coisa vai fluindo. Eu acredito. Sempre deu certo pra mim. O Adam Sandler, por exemplo. Eu tenho uma história com ele que é maravilhosa. Eu tinha... Eu sou muito fã do Adam Sandler. Mas muito, assim. Muito. O Adam Sandler pra mim era ídolo. Era pra eu ter tremido com esse cara. Porra, vocês são da tarde. Você é louco. Aí o Adam Sandler tá lá, na minha frente, no México, né? Eu já tinha entrevistado ele anteriormente em Los Angeles. Aí eu fui entrevistar ele no México. O que eu fiz com o Adam Sandler? Falei, vou criar um jogo. Eu inventei uma parada que eu era... Ninguém ganhava de mim no pé da papel e tesoura. Foda-se. Ninguém pergunta isso pra o Adam Sandler. Falei, ninguém ganhava de mim no pé da papel e tesoura. Eu falei, então eu te desafio. Fui lá e ganhei dele. No começo, logo? É, foi assim. No começo. Aí ele olhou pra mim. Que porra é essa? Aí eu ganhei dele, assim. 7 a 0. Uma porrada. Que isso? Mas é real, então? Você é bom nesse bagulho? Não, é porque eu descobri que era. Aí eu ganhei 7 a 0. Aí eu criei uma lenda que eu era o melhor cara de pé da papel e tesoura do mundo. O que aconteceu? Beleza, eu ganhei dele. 7 a 0. Pá! Ele, caralho, não sei o que. Puta, aí... Na cabeça desse cara já entrou assim. É o maluco do pé da papel e tesoura. Acabou. É o fodão do pé da papel e tesoura. Você entendeu quem eu era? É, o Joaquim Puma. E aí eu tava andando no mesmo hotel que a gente ficava lá na Warner, na Sony, sei lá, no hotel. Sempre que ele me encontrava, ele fazia pedra pra papel e tesoura. Ah, para. Juro por Deus. O Felipe Neto tem... Eu tava na época... O Felipe Neto foi lá também, os piologos, a gente foi lá pra entrevistar o Adam Sandler. Aí um dia eu tava no café da... Não. Antes. Tava na balada lá, né? Tem uma balada da Sony e tal. Eu tava ali, eu tô trocando ideia. Me cutuca, eu olho e tá lá dançando ali com o Sacha Baracorren. Que é o cara que faz o borá. Nossa! Aí ele olha pra mim, faz pedra pra papel e tesoura. Aí ele perde de novo. Ele... Ah, esse cara é um cara. Toda vez você se trombar, ele vai... Ah, vou ganhar agora. Vou ganhar dele. E aí no dia seguinte... Porra, tava lá eu piologo, comendo, tá, não sei o que. Vem ele com o filhinho dele. Pra ganhar de mim. Ah, que da hora, mano. Aí ele foi lá. Aí eu perdi. Ele... Ah! E foi embora. Ah, então todas as vezes que ele se trombou era só disso e acabou? Só disso. Ele me encontrava. E ele cheguei... Mas ele sabe que você é humorista? Ele sabe que é... Ah, falei na hora ali na entrevista. Mas assim, tipo, eu não falei... Oh, vou te mandar um currículo. Mas assim, eu criei na imagem dele sem querer. Não fui pensando nisso. Não sou gênio. Mas eu falei, mano... Sei lá... Talvez ir pra um caminho diferente, faça você ser lembrado pelo cara.